Fala galera, começando aqui mais um BVCast, hoje é o número 2, bora viver e bora vencer galera do nosso movimento, vocês estão gostando, vocês viram o primeiro? O cara é meio doido, aquele negão lá né, só tem uns caras diferenciados que vai vir aqui, só cara, só brother, só conexão e na verdade a gente só acessa aquilo que Deus já viu, bora viver e bora vencer, hoje eu vou entrevistar um cara muito especial aqui, ele é o Denilson Ferreira, um cara que me conectei em Alphaville, virou um parceiro, toda vez que eu, nessa transição, agora eu creio que quando você vê esse podcast aqui eu já vou estar morando aqui, que eu estou mudando para cá em dezembro, agora dia 17 de dezembro nós estamos aqui em Alphaville e já estamos aqui estartando esse podcast aqui no Salacast com o apoio do Cândido e toda a sua equipe, eu me sinto honrado aqui e é uma honra entrevistar o Denilson Ferreira, um cara que veio lá da, ele vai me contar, que não se não eu já me empolgo aqui, beleza? Bora então! Denilson! Aí mano, toca aqui velho! Tá doido velho? Tranquilo, graças a Deus mano, que honra escutar um pouco mais a sua história, eu que eu já conheço né, mas eu quero que você se apresente para a galera aí e conta aí mano, como assim, da roça, milionário, com 27 anos, você tá louco, eu tenho 37, caramba, eu tô ficando velho agora! 10 anos aí! Caraca! 10 anos de experiência né? Sim cara, estamos na atividade, mas conta aí para a galera um pouco da sua história, como que você viu parar aqui em Alphaville, como assim mano? Me jogaram aqui dentro de Alphaville! Então vamos lá, eu sou o Denilson Ferreira, eu nasci no Maranhão né, só que com 3 anos de idade meus pais mudaram para o Pará e eu fiquei dos 3 né, dos 3 para 4 anos de idade quando nós mudamos para o Pará, até os 12 anos de idade morando na roça, até os 12 anos de idade eu não tinha acesso à TV e nem à energia elétrica, nós morávamos na roça, tinha que trabalhar até os 12, então a gente não tinha energia né, era uma vicinal que tinha né, no estado do Pará ali, no município de Medicilândia, e a gente morava de um travessão, começamos a morar inicialmente a 30km da rodovia para dentro, então até a cidade dava mais ou menos uns 70 a 80km de estrada de chão, a gente ficava lá dentro do travessão, morava lá e aí vivia do cultivo da... sem TV, sem energia elétrica, eu estudei até a quarta série, porque era só o nível que tinha lá né, e depois trabalhei na roça, comecei a trabalhar na roça com 6 anos de idade, enchei sacolinha para plantar cacau, quebrar cacau, o pessoal ia quebrar a gente ia tirar, depois fomos plantar macaxeira, depois e aí o tempo foi passando e fomos pegando mandioca, isso, isso, e aí a gente foi, o tempo foi passando e a gente foi assumindo né, tarefas de maiores responsabilidades, roçar pasto, depois cuidar de gado... Então tem um empreendedorismo aí no campo então? Tinha, tem né, a gente cuidava de gado, plantar, aí depois fomos para o cultivo de arroz, feijão, e a gente fazia tudo que dava para fazer na roça para sobreviver, meu pai não conseguia trabalhar, meu pai estava doente né, desde quando nós fomos para lá, meu pai estava doente, não conseguia trabalhar, e era eu e meus dois irmãos que trabalhavam na roça para sustentar a casa. A minha mãe é deficiente né, minha mãe tem paralisia infantil, só que ela conseguia cuidar de casa, ou seja, limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, e nos primeiros anos ali a gente morava muito longe do, do, de acesso à água também, não tinha água encanada em casa, a gente tinha que pegar no galão, então a gente ia no rio mais ou menos a um quilômetro, quilômetro e pouquinho de casa, tomava banho... Literalmente no rio, não era tipo... Não, era rio, rio mesmo, não, não tinha poço, era rio. É uma região muito seca lá e só tinha um rio que era mais ou menos um, de um a dois quilômetros de casa, que eu não me lembro exatamente, e a gente ia com o galãozinho para pegar água, então a gente tomava banho uma vez por dia, a gente levantava de manhã, ia trabalhar o dia inteiro né, trabalhava o dia inteiro na roça, quando chegava da roça no final do dia, a gente pegava cada um galãozinho, ia para o rio, tomava banho no rio e vinha com um galão de água, que era para fazer comida né, para minha mãe tomar banho, que ela não conseguia ir no rio, quando era para lavar a roupa, a gente pegava as roupas, colocava o sapo e levava para o rio, para lavar lá no rio, tinha que lavar lá no rio né. Tinha roupa na pedra né. Isso, fazia de madeira né, tinha umas tábuas mais ou menos assim, e aí lavava as roupas em cima da madeira e aí levava de volta para secar em casa. E aí assim, isso bem no início ali né, da nossa infância e aí depois nós mudamos para uma área mais próxima da cidade assim, com uns 50km mais ou menos, só que era estado de chão, da minha infância, acho que dos 6 aos 12 anos de idade eu devo ter ido na cidade umas 3 vezes. 3, 4 vezes. Sério, pouquíssimas vezes, e quando eu ia, quando a gente ia na cidade né, a gente ia com alguém geralmente, era muito rápido né, então, e aquele carro de linha, pau de arara, não sei se tu conhece, tem um pau de arara, é um F4000 né, e aí eles fazem uma estrutura em cima, colocam os banquinhos, fazem uma estrutura e cobram de lono, e aí eles carregam o pessoal do lote para a cidade, e a gente ia naquilo, então, saia muito cedo, saia 4 e meia, 5 da manhã lá do travessão, só que chegava na cidade 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, então o pessoal ia ali, fazia as compras rápido, colocava no carro e voltava para poder chegar à noite em casa de novo, então ficava na cidade das 10, 10 e meia da manhã até 1, 2 da tarde no máximo e voltava para casa, comia pastel, comia essas coisas na rua, espetinho com carne, não tinha esse negócio de almoçar no restaurante, enfim, e a gente voltava para a roça, e ficava trabalhando na roça, aí depois fomos para o cultivo de cacau né, trabalhar com cacau, que assim, entre aspas, melhorou muito, por quê? Porque o cacau já dava um pouquinho mais de dinheiro né, e aí a gente trabalhava diárias para os outros, no cacau, junto com os adultos, meus irmãos, então eu por exemplo, com 9, 10 anos de idade, trabalhava junto com um adulto na roça, e tinha que dar o mesmo resultado, por quê? Porque a diária que era paga para um adulto, era paga para nós, então se eu não gerasse o mesmo resultado que um adulto, ninguém iria me pagar, iria me chamar para trabalhar diária né, então a gente precisava se esforçar muito, aí imagina assim, se eu tenho força física né, sou menor, para me gerar o mesmo resultado que você, que é maior, tem mais resistência, tem mais né, experiência até, eu preciso dobrar né, o meu esforço, e a gente fazia isso, para poder sustentar a casa, começamos morando em uma casinha de barro, você já viu aquelas casas que é feita de barro mesmo? Barro é umas madeirinhas né? Isso, vai da estrutura, e aí tem umas ripinhas, molha o barro, vai amassando e colocando dentro e vai, e coberta de, morava em casa de barro, e ela é coberta com, é chamado cavaco, que é pedaço de madeira, tábuas, só que essas tábuas não são assim lisa, elas são cortadas com machado, né, cortava com machado, pegava pedaço, fazia o telhado, isso, aí rachava as lascas, aí finhava um prego, colocava as ripas normal no local de fazer o telhado, e aí finhava um prego nessa madeira, que era onde encaixava na ripa para ela não cair, e aí ia colocando uma sobre a outra para fazer a cobertura, e aí imagina a quantidade de goteira que estava dentro de casa, piso de chão né, o piso era de chão, a gente batia bem o chão, e aí ele solava, então ficava bem durinho o chão, e era isso, não tinha, não tinha piso, nem aquele piso queimado, que depois surgiu o piso queimado, aonde a gente morava no início era a terra de areia, depois nós, porque a terra de areia, a terra branca que fala, ela não produz cacau né, a terra que produz cacau é a terra árida, que já é um pouquinho misturada, que a gente chama de terra mista, que é a terra arenosa com roxo já, e o barro roxo mesmo, que é aquele barro bem vermelhão, que produz muito cacau, então a gente veio para lá já com muito tempo depois, a gente saiu lá da terra de areia e veio para essa terra, terra roxa que fala, então o pessoal denomina lá, tal lugar é terra de areia, tal lugar é terra roxa, então as pessoas já sabem que a diferença é usando essas duas, terra de areia e terra roxa, e aí nós viemos para lá, e aí nós já saímos da casinha de barro e viemos morar em uma, era uma areazinha que a minha tia tinha no fundo da casa dela, que era só coberta, não tinha parede, aí nós pegamos uns pedaços de madeira, madeira mesmo, né, e fizemos uma, uma, cercamos do lado e a gente morava dentro por um bom tempo, até a gente conseguir fazer uma casinha de madeira para nós, aí quando a gente fez essa casinha de madeira, já em 2008 para 2009, se eu não me engano, já era coberta com telebrasilite, eu e meus irmãos trabalhavam no rosto no barro, da casa de barra, para a casa de madeira, e depois? Aí depois eu fui embora para a cidade, com 12 anos foi que eu fui embora para a cidade, fui embora sozinho, né, 12 anos, um negócio que eu não me conformava muito era que eu tinha que ficar lá a vida inteira, por quê? Porque é natural na roça as pessoas não terem expectativa de mudar de lá, né, você mora na roça, casa com a filha de um colono, né, você consegue namorar com a filha de um colono, que é morador da mesma região, tem filhos e continua trabalhando na roça, né, para sustentar sua casa, enfim. Isso é geracional? É, isso é padrão, né? E as famílias e os filhos já também já na roça? Sim, continua na roça, é isso. Aí ora outra, né, o filho de um, de um, de uma pessoa que tem um pouco mais de condição, os pais colocam para a cidade, para estudar, né, alguns fazem faculdade, mas isso é um a cada, sei lá, 50, 100 filhos, né, crianças que nascem na roça. A maioria, né, preferem continuar por lá mesmo, cultivando cacau, gado, e inclusive tem fazendeiros que tem condição, mas eles viviam ali, eles não têm expectativa de mudar para a cidade, inclusive alguns não querem mudar para a cidade, então, só que eu não gostava daquilo, né, eu me incomodava muito. Quando que foi que você percebeu, assim, que, tipo, ah... Ah, com os 9 para 10 anos. Quero ir para a cidade. É, com os 9 para 10 anos, eu tinha que trabalhar muito, né, então, era muito cansativo trabalhar na roça, e eu falava, cara, eu não quero fazer isso aqui a minha vida inteira, eu sofria muito bullying quando era criança, porque eu era gordinho, né, então, o meu cabelo, sempre a pessoa falava que o meu cabelo era cabelo de fogo, e aí, o que que eu falava? Cara, essas pessoas que estão aqui próximo de mim, não são pessoas que me amam, né, e aí, eu criei uma resistência até com sentimentos, por exemplo. Então, a sua saída para a cidade foi por conta que as pessoas começaram muito... Na verdade, assim, era muita, não era só uma coisa, né. Começou a irritar. É, sim, eu tinha raiva, né, de algumas coisas, só que eu não podia fazer nada, né, era criança. Simples, né, hoje, pô, hoje você mora num lugar, metro quadrado, mais caro do Brasil, sair da roça, só que eu vejo, assim, essa transição sua, e aí, chegou esse momento que você se sentiu meio que acanhado, né, até eu conheço poucos da sua história, você falando que teve muito bloqueio, né, e tava bloqueando, né, até primeiro eu falei, nossa, cara. É, eu tô nessa fase de desbloqueio, até falo, às vezes, no Instagram aqui, quando eu falo alguma coisa, às vezes, sobre medo, sobre timidez, sobre você se sentir melhor, eu não tô falando de algo que eu nunca passei por isso, eu tô falando de algo que eu tô transformando agora, agora, que eu tô melhorando agora, há um ano e meio atrás eu não tirava uma foto, um ano e meio atrás eu não tinha quem fizesse tirar uma foto e postar em rede social, pode olhar, que meu Instagram não tem mais de um ano e meio. Então, todo esse processo, né, que aconteceram de lá pra cá, eu até falo, às vezes, que meu Instagram não é motivacional, e eu não sou um cara que quer gerar só conteúdo motivacional. É, então, por quê? Porque a motivação, ela te ajuda, mas não é ela que faz você dar o próximo passo. Se você tiver motivação e não agir, não fizer alguma coisa, você não vai sair do lugar, né, então, assim, a motivação é legal, né, e de alguma forma você gera motivação nas pessoas com o que você já viveu, só que eu gosto de falar também que eu quero motivar as pessoas, mas eu quero falar pelas também que se elas não ralarem, elas não vão sair do lugar, elas não vão mudar de nível. E, assim, se você, a situação atual, ela não define o seu futuro, mas se você fizer alguma coisa, assim, o que você faz agora define o seu futuro. A situação atual não define o seu futuro, mas o que você faz agora define. É, lidando agora, né? Então, assim, eu estar lá na roça, no meio do mato, não significava que o meu futuro estava totalmente perdido, mas se eu continuasse lá, sem fazer nada, só fazendo o que eu estava fazendo, aí sim o meu futuro estaria, né, predestinado a continuar lá. Não estou falando que era um futuro perdido, por quê? Porque as pessoas lá têm vida, eles vivem, são felizes, mas para mim não era o que eu queria. E não tem nada de errado, né, teve esses dias que alguém comentou que não entendia porque que eu falava que eu não queria ficar na roça, sendo que na roça não é ruim. Eu falei, ok, se para você é bom na roça, está tudo certo, vai para a roça, só para uma fazenda, sei lá. Eu não estou falando de fazendeiro, eu estou falando do cara que tinha que trabalhar para levar comida para a mesa, de trabalhar diário, eu não tinha fazenda, meus pais não tinham fazenda, meus pais não tinham gado, a gente fazia tudo o que a gente fazia. Incomoda, né, cara? O sucesso, eu vejo, é que incomoda as pessoas, porque a pessoa, ela queria que você ficasse lá, mas você se condicionou a estar num novo nível, estar vivendo novas coisas, e qual que é o erro aí? Onde está o erro? O certo é você continuar sempre no mesmo, não, eu tenho que seguir aquele ciclo, quem disse? Porque todo mundo está fazendo, então as pessoas querem que você faça o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo mal... E acha que você está falando mal, não é que você está falando mal. Não é que eu estou falando mal. Aquela lista foi bom até o momento, serviu até aquele momento, mas se você quer expandir para outro nível, você fala, aquela fase já foi, né? Sim. E tem muita gente que acha que não, que o cara está falando mal, igual eu sempre falo com muito carinho que Deus tem me tirado da quebrada para lugares e mesas que eu nunca imaginei. Mas eu falo isso com carinho. Sim. Só que é bem interessante você contar um pouco sua história, porque aí traz um storytelling, assim, você vê até a casa, né, cara? Eu nunca morei numa casa de barro, cara. Todas as casas que eu morei foram já pisos, já. Então, se você forçar um pouco aí, né, vamos dizer assim, a sua memória, tem muito, hoje se fala muito, os mentores falam muito código, muito, né? Tem muito aprendizado na roça, né? Então, eu consigo identificar que a sua veia empreendedora, ela se deu lá dentro, porque lá dentro tem muito, eu não sabia que o cara faz isso, faz aquilo, tem um não sei o quê, tem um cacau, tem o cara que quebra isso aqui, o cara que empreende ali raspando, não é, limpando o pasto e tudo mais, né? Então, você tem várias coisas ali dentro, né? Eu sempre fui. E hoje você pode trazer, né, eu acho que quem falou isso aí pra você, você tá falando mal, não, o seu background sempre vai ser seu background, que é a sua história, é a sua raiz, e esse é o que mais importa na nossa caminhada, né? Sim. Que é a raiz, né? A gente tava até falando num outro podcast aqui, que os bastidores, que é a raiz de cada um. Aqui você vai falar, beleza, o cara pode cortar ali, emendar uma fala com outra, mas o que você viveu, ninguém vai tirar isso, faz parte da sua história, né, cara? Então, é muito legal ver onde você tá chegando, né? E isso que você falou, em relação do Estado, que a pessoa tá, não define o futuro, mas se a pessoa não mudar, Denilson, que foi o que você fez, você não estaria vivendo o que você tá vivendo, né, cara? É porque assim, quando eu falo do Estado atual não define o futuro, algumas pessoas podem entender, mas o que eu falo quando o Estado atual não define o futuro? Que algumas pessoas acham que se ela está passando por uma dificuldade agora, a vida dela inteira vai ser daquele jeito. E vai ser se ela não fizer nada, né? Se ela não fizer nada, vai ser. Agora, o que eu faço, a partir do momento que eu entendo que a minha vida não tá legal, o que eu faço a partir dali pode mudar o meu futuro. Né? Se eu falo, não, cara, eu não vou ficar aqui, não é legal ficar aqui, não é bom pra mim, independente do quanto é bom pra outras pessoas, eu tenho que pensar em mim, tenho que pensar na minha vida. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Então, se eu não fizer alguma coisa pra isso acontecer, aí as pessoas pensam que é, você teve ajuda. Claro que você tem ajuda, mas se você não fizer a sua parte, a pessoa que mais nos ajuda é Deus. Mas só que Ele não vai te ajudar a vida inteira se você não fizer a sua parte. Né? Tem algumas pessoas que, o Felipe Tito até fala assim, que se você pede chuva pra Deus, mas você não tá disposto a pisar na lama? Né? Você pede pra Deus, ah, Deus me ajuda, mas aí eu tô na... Eu tô acordando nove e meia, dez da manhã, Deus, e aí? O que você vai fazer por mim? Cara, eu lembro que eu tava na roça, de roçadeira, roçando pasto, pra um vizinho nosso lá, no meio do sol quente à tarde, eu ficava tão fraco às vezes que as minhas pernas ficavam tremendo. E uma vez eu falei pra Deus assim, Deus, por que o Senhor tá me colocando nessa vida? Por que o Senhor não tira a minha vida? Eu não nasci pra viver aqui. Não é que eu não nasci pra viver aqui por ser melhor do que ninguém, é porque eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver assim. E eu com dez anos de idade, não tô falando de um cara que tinha experiência de vida, e nem experiência com Deus. Tinha experiência com Deus assim, a minha mãe é evangélica desde quando nós nascemos, e a gente sempre ia pra igreja com ela. Mas eu não tinha essas experiências assim. E aí eu falava assim, ah, então acho que Deus é culpado disso que tá acontecendo comigo. E agora eu entendo que ele tava criando uma base forte pra mim ser quem eu sou hoje. Porque toda vez que eu pensava em fazer alguma besteira com amigos, vamos beber, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu falava, mano, eu não quero voltar lá pra aquele lugar não. Eu não vou voltar lá pra aquela roça não. E se eu fizer o que meus amigos estão falando, o que os amigos, né, entre aspas, estão falando, vai correr o risco de eu voltar pra lá. Então, tudo que eu passei lá atrás era uma base que eu tinha que passar. A vida ensina, né? A vida ensina. E aí, quando eu lembro hoje coisas que não era intencional, mas eu era empreendedor desde moleque. Porque eu comprava, eu comprei uma carreira de cacau do meu irmão. Pra vocês terem entendido, uma carreira de cacau é uma fileira. O cacau é plantado de 3 em 3 metros, um pé do outro, né, e aí você faz os quadrados de 3 em 3 metros e planta cacau. E aí meu irmão tinha quebrado a moto dele, e ele queria dinheiro pra consertar a moto. Meu irmão mais velho. Isso com quantos anos? Com 11 anos. Foi pouco tempo antes de eu ir. Carreira de cacau. Aí eu falei assim, ó, se tu me der essa carreira de cacau... Foi a sua primeira aquisição. É, foi uma das primeiras, né, assim. A gente tinha uma... A divisória do cacau era uma carreira de cacau. Então, pra cá era meu, pra lá do meu irmão. Eu falei, ó, se tu me der essa fileira de cacau aqui, eu te dou o direito de comprar uma peça da moto. Aí ele falou, fechou. Aí a partir dali, então, eu fiquei com mais uma fileira de cacau do que ele. Depois eu tinha trabalhado uma diária pra um cara lá, pra um vizinho, trocando em um celular. Cara, assim que surgiu o celular, um celularzinho aquele de tampinha, e aí eu comprei esse celular, e aí um outro amigo ofereceu um bezerro recém-nascido nesse celular. E eu troquei o bezerro nesse celular. O famoso rolinho, né? Fiz o rolinho. Não sei como vocês falavam lá. Fazer o rolo, né? Fazer o rolo. Tem cara que é o montreme até. Tem uns colegas aí que é os roleiros, né? Aí eu troquei o bezerro no celular, peguei o bezerro e coloquei em parte da minha tia, e aí esse bezerro cresceu, eu vendi e comprei duas bezerros. Eu só sei que no final das contas eu vendi esse gado que eu tinha adquirido através do celular e comprei uma moto. Com 12 anos, que foi quando eu vim embora pra cidade, eu tinha uma popzinha. E quando eu fui embora pra cidade, a minha mãe vendeu pra poder pagar algumas despesas que eu tive, né? Eu tinha acabado de comprar uma pop. Só que eu fui pra cidade com a mochila, com duas bermudas dentro e sandália avaliana. Olha aí. E aí fui ficar na casa da minha tia, e quem mandava o dinheiro pra mim comer durante os dias que eu tava na casa da minha tia, era a minha mãe. Ela mandava 100 reais por mês pra minha tia comprar arroz, essas coisas, né? Porque a minha tia também não tinha condição. E eu ficava lá e comecei a trabalhar na loja de confecção. Agora, pensa só. Um cara que nasceu e se criou na roça sem acesso à TV, energia, internet, a nada, e ser vendedor. Imagina o quanto que esse cara tem de produtividade e de resultado vendendo confecções. Então, eu ganhava 5 reais por dia. Com 12 anos, trabalhando com roupa? Comecei a trabalhar na loja de confecções, trabalhei alguns meses, não lembro quantos dias foram. Era na loja de um amigo, não foi fichado assim, a carteira assinada, não. Eu tinha 12 anos de idade. Então, eu ficava na casa da minha tia, como eu tava procurando alguma coisa pra fazer, eu ia lá pra loja desse amigo, do meu primo, ele era amigo do meu primo, e comecei a vender, né? Era comissionado. Como que ia andar com a popzinha com 12 anos? Já andando com a motinha? Já andava. Na cidade pequena, roda, né? Não dá problema. Na cidade de 30 mil habitantes, quando eu cheguei. E aí, a gente fazia, né? Trabalhava nessa lojinha. Da cidade, isso é natural. Medicilândia. Medicilândia. Isso. É bem interiorzão, meu, pelo que você falou, e 70, 60 quilômetros pra dentro? É, então, Medicilândia é uma cidadezinha de 35 mil habitantes. De lá, eu morava uns 70 quilômetros dentro de um travessão, ou seja, na cidade tem energia, né? Tem tudo, mas lá onde a gente morava, não tinha acesso a nada disso. Tipo, tem a cidade, e você morava 70 quilômetros pra dentro? Isso, no travessão. Lá tem muita vicinal, né? Tem umas regiões de reserva indígena, que de um lado é a reserva indígena, de um lado da BR, da Transamazônica, né? A tão famosa Transamazônica, que é toda estrada de chão mesmo, não tem asfalto. Nessa região que a gente morava, na época, agora tem um mostrejo que tem asfalto, mas na época não tinha. E aí, de um lado é a reserva indígena, e do outro lado é travessão. Então, os travessões lá, as vicinais, são de 100 quilômetros, tem uma de 100 quilômetros, até mais de 100 quilômetros, só no chão. E aí, o INCRA tirou os lotes, e aí cada colono tem uma área, e mora lá e cultiva o que produz lá dentro. Os colonos são os donos da... Os colonos são, é, são os donos intitulados, os donos das ossas, né? Dos lotes. E aí, a gente morava lá, trabalhava, então, dos 6 aos 12 anos de idade, a gente trabalhava na roça, fazendo tudo isso que dava pra produzir, pra colocar comigo na mesa, porque meu pai não trabalhava, minha mãe também não conseguia trabalhar, porque minha mãe era deficiente, e era eu e meus dois irmãos que tinham que levar a comida pra mesa. Então, a gente ia pra roça trabalhar, a gente levava aquelas latinhas de manteiga, né, margarina, com farinha e mortandela, né? Era só marmitinha. Era a minha marmita pra ficar o dia inteiro, então, pegava, colocava farinha dentro, cobria com mortandela. E aí, a marmita era... A marmita era uma manteiga de um quilo, não tem aquelas manteiguinhas de um quilo? As maiorzinhas, sim. Isso, então, colocava farinha dentro, às vezes... Como em família já, né? É, às vezes... Só que não ia cheia também, né? Às vezes, a minha mãe fazia arroz, então, ela fazia arroz no dia anterior à noite, a gente pegava de manhã, colocava arroz dentro, às vezes fritava mortandela, às vezes levava crua, às vezes fazia ovos, aí a gente começou a fazer a arapuca também, sei se tu conhece a arapuca, pra pegar passarinho. Meu irmão era bom de baladeira, matava passarinho. Como? Tem baladeira? Estilingue? Ah, estilingue. Meu irmão matava passarinho. Eu nunca consegui matar um. Você chama de baladeira lá? Chama de baladeira. Ai, que louco. Que é o estilingue, né? E aí, matava passarinho, que era o que a gente comia. Deve ser cultura, galera. Eu não sabia que... É, tem baladeira lá, não é para parar. É. Isso, estilingue. Cara, eu nunca consegui matar um passarinho. Se eu tivesse que comer passarinho que eu matasse, tava aflito. Ruim. Mas meu irmão mais velho era muito bom. Cara, ele fala, vou, eu vou, eu vou. Ele ia para a roça e ele pegava estilingue. Não tem que colocar no pescoço? A molecada coloca na cidade, eu já vi. E aí, ia para a roça. Quando ele voltava, ele trazia um tizinho, uma rolinha, que chama, juriti. Enfim. E aí, a gente ia no horário do almoço, almoçava e ia para o mato de novo olhar as arapucas. Né? Que se tinha alguma disparada com passarinho dentro, a gente pegava e voltava armando ela e colocando milho dentro. Colocava milho, ele colocava arroz na palha ainda para poder pegar passarinho de novo. No final do dia, a gente ia lá olhar se já tinha alguma coisa. No final de semana, a gente trabalhava. Quando a gente não trabalhava no domingo o dia inteiro na roça, a gente ia pescar na parte da tarde. Então, a gente ia para o rio, nesse rio lá que tinha, a gente ia, pegava um azolzinho, pegava aquelas minhocas no chão, cavava os lugares na beira do rio, fica muita minhoquinha. Cavava, colocava no azol e pescava para comer durante a semana também. Então, a gente pegava os peixes para comer durante a semana, aqueles berezinhos, piabinha. Ele estava bem feitinho e comia com assado e tudo. Era só marmitinha. Isso a gente fazia... E segurava o dia inteiro a marmitinha? Ah, a gente levava a marmitinha para o almoço. Então, tomava café em casa, comia lá alguma coisa em casa e levava a marmitinha para comer. Quando a gente trabalhava perto de casa, a gente conseguia vir almoçar em casa, mas na maioria das vezes era longe. Ou quando ia trabalhar diária, aí o colono levava almoço. Então, quando ia trabalhar diária para algum colono, eles levavam a comida e a gente comia lá junto com eles. E aí, você voltando ali na parte que você falou que trabalhou na loja de confecções, depois ali ainda você voltou para a roça? Não. Aí trabalhei alguns dias nessa loja de confecções. Foi quando eu comecei a trabalhar na empresa na qual eu sou sócio hoje. Comecei a trabalhar lá. Na empresa que você é sócio hoje? Isso. Eu comecei a trabalhar lá em júri... O funcionário foi crescendo dentro da empresa. Conta isso aí. Eu entrei lá em júri de 2010 nessa empresa como instrutor de informática. Eu fazia um cursinho de informática depois que eu fui embora na universidade e comecei a fazer um cursinho de informática. E um colega que trabalhava lá ia sair e aí ele me chamou para dar aula lá. Eu falei, mano, como assim? Eu vou dar aula aqui se eu estou fazendo o curso sem fazer nada. Ele, não, eu te ajudo. E aí ele começou a me ajudar alguns meses antes e em júri de 2010 foi quando eu fui efetivado como funcionário. Você fez o curso e depois foi chamado para dar aula? Isso. Então, é só que, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Né? Estudava à noite. Voltei a fazer o ensino fundamental que eu tinha parado lá na quarta série. E aí, sábado eu fazia o curso. Sábado à tarde. E aí eu ficava o domingo o dia inteiro lá porque tinha aula também no domingo. Ficava o domingo lá com eles. Quando não tinha aula à noite eu ia para lá também para a escola de informática e ficava lá com os meninos conversando e tal. E aí acabamos fazendo uma amizade. Eu e o instrutor que era antigo, né? Um outro menino mais ou menos da minha idade. E aí ele queria que eu ficasse no lugar dele porque ele ia sair. E aí, né? A gente conversando por ali acabou encaixando ali para eu me ficar no lugar dele. Ele me ajudou durante alguns meses. Ele continuou indo em alguns horários, né? E eu fiquei à noite porque eu continuei uns dias na loja de confecções e ficava indo dar aula à noite nas minhas férias que foi quando eu entrei de férias eu fiquei 30 dias dando aula à noite de graça. Por quê? Porque eu ia ajudar ele. Ele não era contratado. Ele ia lá para aprender com ele. E aí quando eu fui contratado foi em julho de 2010 que eu fui contratado com um salário de R$100. Em julho, em agosto de 2010 eu recebi o meu primeiro salário de R$100. R$100 e você trabalhava segunda a sexta? Era de segunda a segunda porque era meio período, né? Quando nós começamos aí quando eu fui trabalhar lá eles faziam manutenção de computadores também. Então, os horários que eu não estava na escolinha eu descia para ficar tentando aprender alguma coisa sobre manutenção. Era um negócio tão estranho porque eu não fazia ideia. O meu sonho era ter um computador mas eu não sabia ligar um computador quando eu cheguei na cidade porque eu não tinha acesso a essas coisas. E aí eu ficava lá onde os meninos faziam manutenção. Era tipo a Disney, né? Imagina aí. E como foi sua reação quando você chegou aí e começou a falar poxa, tecnologia nem televisão nem luz. Não, tinha muita coisa que eu não fazia ideia do que era. Eu ficava perguntando. Perguntava isso, perguntava aquilo. Era um mundo super desconhecido. Assim, a curiosidade inteira que eu não usei na minha... Isso em 2010, né? Em 2010. Isso aí. A minha curiosidade inteira que eu não usei quando eu era criança porque os pais calam até e eu não tinha quem perguntar muita coisa eu comecei a usar quando eu cheguei na cidade. E perguntava... E eu já era bem maduro, né? Eu com 12 anos eu era... Parecia... Parece que eu já era bem adulto. Por quê? Porque eu fiquei adulto desde... Bem rodado já trabalhando. Então assim, a molecada hoje com 18 está... E uma coisa que chama atenção eu vejo essa maturidade que você tem nos negócios foi por conta de você já muito pequeno, né? Criança, né, cara? Vamos dizer. Com adultos, né? Sim. Tinha... O meu contato direto era só com adultos. Eu não tinha que fazer. que chama atenção que foi o lance da força, né? Sim. Poxa... Ele tava tendo que... É uma performance de um adulto, criança, não é? Tinha que... O meu contato era igual ao meu adulto. Mas isso aí te forjou, né? Sim. Forjou pra você. Fez com o quê? Hoje, se você ver a idade que você tem... Poxa, tem cara que... Ela não sabe nem... Ao contrário de você que ficou impressionado com o lance da tecnologia hoje trabalhando com isso. Tem cara que não sabe nem que é inchada, nem que é uma careta, nem que é o carpi, nem que é... Sim, tem um carinha que nasceu e se criou outra vez na cidade e teve acesso às melhores escolas e tá lá com 18, 20, 25 anos, 30 anos de idade morando na casa dos pais e não quer fazer nada da vida porque diz que a vida tá difícil. Não é? E tem muitos casos assim. Eu conheço pessoas assim. Demais. O cara tem 30 anos de idade morando na casa dos pais e se você pergunta pra ele como que tá as coisas... Ah, mas as coisas tá tudo tão difícil. Hoje a sociedade é muito... a desigualdade social é muito grande, os ricos ganham dinheiro e os pobres que se ferram. Como assim? Quantos pobres saem lá do buraco? Que louco, né? Você nem tendo acesso, criou o acesso, tá começando a trabalhar e já começou a dar aula do aprendizado e correndo pra expandir mais esse aprendizado. Tinha coisa que os alunos não sabiam. E hoje no mundo que tem... Isso é muito... Cara, dá muito insight aí. Porque hoje tem... O cara falar que tá difícil... Eu tenho um colega que ele montou uma doceria e o cara começou a vender bolo num pote na rua, cara. E sabe onde que ele aprendeu a receita? No YouTube. Só que hoje... Isso que é muito louco até no primeiro episódio o entrevistado falou muito isso. Ele começou a fluir nas receitas dele. E hoje tem coisas que ele criou. Isso é muito legal, cara. Então, assim... Por conta do advento da tecnologia. Se falar que tá difícil... num celular que vira escritório... Sim. Que até... Eu lembro que eu vi com você. Eu tava... A gente foi... Acho que tomou um café em algum lugar. Eu vi você pagando com o celular. Eu falei... Caramba, como é? Eu falei... Não, cara. Você tem no seu aí. Coloca o seu cartão aí. E hoje eu saio com o celular. Literalmente... Eu vou aproximo na maquininha o celular e pago minha conta, pô. Tá entendendo? Às vezes a gente tem um recurso na mão... Sim. E não sabe utilizar. E não sabe utilizar. E o cara fala que a vida tá difícil. Como assim? Essa semana... Eu vejo que é muita falta de mudade pra aprender. Porque o que me chamou a atenção na sua história é que você foi... Lá na roça você passou por vários... atores, vamos dizer assim. Depois você foi para o lance da tecnologia ali e você já... Opa! Tô aqui. Daqui a pouco eu já tô na manutenção. Já tô dando aula. Por que não, né? Tem gente que... Não, não vou dar. Não, não vou fazer isso aí. Não é minha função. Não, não vou gravar podcast. Não, não vou fazer live. Tá difícil. Tá difícil porque você decidiu ser difícil, pô. Não quer fazer... No mundo que tem tanta ferramenta, tanta coisa... Nessa semana eu tô lendo um livro e eu li uma frase que fala assim se você... Se você sabe ler e você não lê você não tem diferença nenhuma de quem não sabe ler. Se você não lê e você não lê é a mesma coisa de você não saber ler. A leitura abre. Expande. Então tem muita gente que o que ele faz? Ele até estuda mas ele não faz nada depois disso. Então é a mesma coisa do cara que não estuda. Se eu estudo pra caramba aprendo um monte de coisa e não coloco em prática é a mesma coisa do cara que não estuda porque não vai fazer sentido. Se eu tenho o melhor celular na melhor versão do iPhone e tal e tal e tal mas eu não uso ele é a mesma coisa do cara que não tem o iPhone. Não tô usando não adianta eu ter a ferramenta. Então se eu tenho a possibilidade de aprender todos os dias de me dedicar de me esforçar e eu só pego a desculpa de que tá difícil tá difícil pra todo mundo. Tá difícil pra todo mundo. Agora qual é o difícil que você quer? Pra mim era difícil ficar na roça e pra mim era difícil sair da roça. Eu escolhi o que era qual é o difícil que eu estava disposto a enfrentar. e todos os dias eu vejo qual que é o difícil que eu tô disposto a enfrentar. Falar que é difícil é uma resposta muito preguiçosa. Sim, nós a gente tem uma Qual a solução? A gente tem uma E a gente vê que empreender é criar problema uma solução e resolver gostar de gostar de resolver problema porque nossa e hoje esse meu colega ele é cara ele é maior doceria o cara entrou num um chá chama aqueles supermercados tipo atacadão ele tem uma doceria num atacadão tá com duas lojas duas lojas cara e o cara saiu viu um vídeo no youtube olha só pro atividade viu um vídeo no youtube aprendeu a fazer bolo no pote e o nome da empresa dele é pra casar olha o nome pra casar literalmente ele fez isso aí pra casar o cara tem filho tá com duas lojas arrumou desculpa sim o que que eu acredito muito tem gente que fala que não tem criatividade ah mas eu não consigo montar um negócio porque eu não tenho criatividade você já imaginou o quanto de criatividade que você tem pra dar desculpas cara o cara que consegue invento que consegue dar uma desculpa pra cada solução que ele encontra é muito criativo toda solução que você encontra pra algumas pessoas ela consegue uma desculpa e cria um problema em cima disso pra que nível de criatividade maior que esse o cara fala assim ó vamos fazer isso isso não mas isso aí não vai dar certo ele é criativo pra dar desculpas então ele é criativo pra dar desculpas então não é o problema não é esse e outra o que que eu falo muito não é não é não é vir pra internet hoje falar coisas bonitas mano se você quer ter resultado para de ficar achando que que a parte boa da rede social é o que vai fazer você crescer e não vai tem gente que fica o dia inteiro buscando conteúdo lindo na internet pra falar não vai agora você vai acorda você pode tem tudo dentro de você amigão você tem sim mas se você ficar só achando que ver vídeo na internet ficar o resto do dia em casa sentado esperando acontecer não vai acontecer então quando eu falo de finanças por exemplo eu falo assim mano tu tá disposto a fazer a tua vida mudar ah mas tem uns caras que falam que economizar até o café não faz sentido não faz sentido pra ele pra você você consegue ganhar mais dinheiro não então porque porque existe alguma soma de você ganhar dinheiro e de você ficar rico na verdade você aumentando as suas receitas e você mantendo ou diminuindo seu padrão de vida por um tempo eu falo qualquer pessoa que segurar o padrão de vida dela de 5 a 10 anos ela muda de vida financeiramente por quê porque ela pode aprender durante isso e ganhar muito mais dinheiro só que o que as pessoas fazem ele começa a ganhar um pouquinho de dinheiro e ele quer subir o padrão de vida dele pra um padrão de vida que ele não pode viver ou seja ele nunca tem saldo o cara que ganha a tal da ostentação isso o cara que ganha 1.212 pode mudar o cara que ganha 1.212 ou 100 reais por mês ele pode mudar a vida financeira dele mas a maioria das pessoas fala assim ah eu preciso ganhar dinheiro rápido é justamente por isso que você não sai de onde você está você fica a vida inteira querendo buscar dinheiro rápido e aí você não vai encontrar uma solução pra ganhar dinheiro rápido mas também você não faz mais nada sim e aí eu fiz isso durante 10 anos depois que eu saí da roça e fui pra cidade eu fiz isso durante 10 anos seguidos congelei praticamente meu padrão de vida fui mudando pouquinha coisa e tudo que eu ganhava eu poupava e depois eu aprendi a investir e fui investir algumas pessoas falam que não poupam porque elas não sabem investir e é mentira é mentira porque eu lembro que os meus primeiros 3 mil reais que eu ganhei que eu levei mais de um ano pra guardar esses 3 mil reais eu não investia era na poupança naquela caixa naquela continha da caixa fácil que só dava pra depositar 3 mil reais eu me lembro que quando encheu lá a conta encheu que excedeu o limite a menina minha amiga da loteira que falou assim Nilson não pode mais depositar porque não o teu limite de depósito é 3 mil reais pra tu aumentar tem que ir na caixa mesmo porque eu abri na lotérica e aí eu falei caramba então eu tenho 3 mil reais isso acho que eu tinha mais de um ano guardando dinheiro ou seja eu fazia um bico de 10 reais poupar é uma geração de renda poupar é uma coisa investir é outra algumas pessoas falam que não poupa porque não sabe investir papo furado o que não pode eu vejo assim uma coisa que o cara viver a vida inteira poupando e não desfrutar não desfrutar mas é isso que eu falo existe fases poupar então poupar por um tempo com objetivo uma meta um desenhado até você ter renda passiva eu falo que você precisa poupar bastante congelar o seu padrão de vida até você ter renda passiva suficiente pra bancar o que você pode gastar depois com coisas supérfluas por exemplo então se eu quero comprar um carro eu tenho que fazer com que a minha renda passiva ou que eu não precise trabalhar pra ganhar dinheiro pague por isso porque meu amigão se eu tiver que trabalhar lá ir lá e executar tudo na mão e com isso eu gastar com coisas supérfluas se eu não gastar com o que é necessidade ou com investimento em conhecimento ou alguma coisa assim eu vou trabalhar a minha vida inteira porque como que eu vou multiplicar o que eu ganho se eu tô trabalhando e gastando com coisas que não vai que não vai render né então existe aquela separação de ativos e passivos a maioria das pessoas começam a ganhar dinheiro e começam a gastar com passivos que são coisas que só tiram dinheiro só tira e aí como que foi esse lance da conta que você falou aí e aí como que você foi pra expandir mais as suas finanças aí então aí quando eu fiz os 3 mil reais aí eu comprei um terreno né o que que eu fiz eu dei a entrada de um terreno com esse valor e fiquei com o compromisso de pagar em 24 vezes o restante do terreno deu a entrada eu dei uma entrada peguei 3 mil reais comprei um terreno e dei e ele o dono do loteamento foi na caixa? não foi terreno mesmo num loteamento particular era barato os terrenos lá e que era em um bairro novo só que eu peguei bem em uma área que era bem alagada virou uma semente você investiu e aí? aí o que que eu fiz eu peguei os 3 mil reais esse dei de entrada e fiquei com o compromisso de pagar em 24 vezes o restante se eu não me engano era 199 ou era era 190 e alguma coisa a parcela do terreno e era bem numa área alagada né então era numa área bem baixa não era terreno caro e aí foi quando eu comecei a construir o kitnet depois disso foi o meu primeiro investimento foi em kitnet e aí eu construí a primeira kitnet continuei trabalhando e poupando cara morava num barraquinho que se você metesse a mão assim na brecha dava de passar a mão como aí você pegou um terreno nesse terreno você construiu kitnet isso construí kitnet nesse terreno eu construí 3 kitnet e uma casa né ao longo do tempo né construí 3 kitnet e uma casa quando eu construí a primeira kitnet eu morava na casinha num barraquinho de madeira de um cômodo só de uma vizinha ela me deu essa casinha pra morar pra me dar pra ela 2 sacos de cimento por mês por quê? porque era uma casinha de madeira que ela tinha no fundo da casa dela ela não precisava mas ela queria no futuro construir uma kitnet lá de alvenaria então eu dava 2 sacos de cimento pra ela por mês eu morava lá e aí eu comprava o cimento e dava só a notinha pra ela lá do comércio pra ela pegar no futuro quando ela precisasse e aí quando eu terminei de construir minha kitnet de alvenaria e tal tava precisando colocar o piso só né cerâmica e isso você tava com quantos anos? isso foi lá pra 2003 2014 não 2015 primeira kitnet eu terminei em 2015 tava com lá eu cheguei com 12 pra 13 mais 5 17 anos 17 e aí tava faltando colocar o piso não tinha forro lá não tem essas regalinhas de forrar e tal tava faltando colocar o piso aí eu falei caraca agora vai ser top porque eu vou sair dessa barraca desse barraca de madeira e vou morar na minha kitnet aí uma amiga perguntou se eu não sabia quem tinha casa pra alugar eu falei eu tenho uma kitnet pra alugar aí eu falei eu tenho uma kitnet pra alugar aí só que eu falei assim ó só que ela tá sem o piso eu preciso de adiantar um valor pra alugar pra colocar o piso aí ela me ajudou com o valor eu peguei a cerâmica eu lembro até hoje que eu fui numa loja de material de construção com um cara que me conhecia que a gente prestava serviço pra eles e pedi pra ele me vender a cerâmica fiado que eu pagava parcelado aí ele falou ah pode pegar aí ele me conhecia a gente tinha loja lá pertinho deles eu era funcionário mas era bem prestativo sempre que eu ia lá agora eu me liguei porque que nessa palestra deu quase uma foi uma cem pessoa lá porque a sua trajetória ela é uma trajetória de progressão gradativa sim não foi? não aconteceu nada do dia pra noite não tem como você mentir que você é um cara de sucesso principalmente lá na sua terra agora quando eu fui lá a última vez que eu passei eu passei meio corrido lá nessa eu passei pra ver minha mãe e eu fui um casal de empresário que tem um laboratório em frente ao nosso escritório lá de Medicilândia e me chamaram pra ir lá no laboratório deles trocar uma ideia com eles né à noite e eu entrei lá no laboratório justo no laboratório onde eu trabalhava fazendo atendimento que era dentro do forro que a gente tinha que passar os cabos e eu lembro exatamente onde eu entrei pra passar os cabos no forro onde eu entrava pra fazer isso e aí saí pra tratar com eles a gente conversou sobre isso foi muito massa mas assim todo isso que eu passei durante todos esses anos não foi querendo ganhar dinheiro fácil eu sabia que ia ser difícil eu sabia que eu tinha que congelar o meu padrão de vida eu sabia que eu tinha que abrir um monte de coisa é que você também já veio de uma vida difícil né cara então não tem se o cara falar que é difícil diante de todas as ferramentas que tem pra o cara crescer qualquer negócio você veio de uma de um lugar que você via assim com todo respeito uma escassez um negócio ali que tipo sem recurso sem sem uma pô eu lembro que eu tinha uma cara de comer maçã não tinha não tinha isso eu era doido pra comer maçã eu lembro que eu tinha uma você compra loja de maçã algumas vezes eu fui na cidade e uma vez assim que eu cheguei na cidade eu fui na casa de uma pessoa e vi um frigobar cheio de doces e iogurte um monte de coisa mano aquilo ficou na minha cabeça a dívida comida era em 2021 eu vi de novo em algum lugar e veio aquela recordação lá no meu apartamento lá em Santarém eu comprei um frigobar não precisava estava com o meu apartamento todo pronto comprei um frigobar enchi ele de frutas de frutas e besteiras e doces e tal mais ou menos igual o que eu tinha visto quando eu era criança falei cara eu vou fazer isso porque era um sonho que eu tinha quando eu era criança e custa tão barato pra mim hoje e eu fui lá e fiz justamente pra realizar isso e quantas coisas que eu tinha vontade de fazer quando eu era criança que eu posso realizar hoje que a gente pode realizar hoje e que as vezes eu ficava pensando pô mas eu não posso fazer isso é tão barato é tão simples mas eu falava não vou fazer os amigos me chamavam vamos na pizzaria eu falava cara vai ser 20 reais vai ser 10 reais que eu vou gastar não é igual aqui que você vai na pizzaria 100 reais uma pizza pequena lá você pegava 10 reais por pessoa eu comprava uma pizza grande falava não vou 5 reais meus amigos que ganhavam a mesma coisa que eu ia tomar café era 5 reais eu não gastava ficava com fome se a empresa pagasse um pão com mortonela eu comia senão eu ficava com fome mas por quê? porque eu sabia que eu ganhava pouco pra mim ganhar o que eu ganho hoje gastar 5 reais é uma coisa mas naquela época pro cara que ganhava 400 reais por mês se eu gastasse 5 se eu ganhasse 100 reais por mês que eu ganhasse o meu salário e eu gastasse 5 eu tava gastando 5% do meu salário e as pessoas não fazem essa conta o cara ganha 1.500 reais hoje mas ele gasta por mês 150, 200 reais de lanche ele tá gastando 20% do salário dele com merenda tá? então assim era tudo esses cálculos que eu fazia que eu tinha que fazer o cálculo baseado na minha realidade se eu pegar 20% do meu salário hoje dá pra me fazer muita coisa mas naquela época 20% era 10 reais era 20 reais então a minha realidade era diferente eu congelei esse meu padrão de vida durante quase 10 anos pra depois eu começar a fazer alguma coisa quando eu comprei o meu carro quando eu comprei um carro pra mim em 2021 em 2020 não era eu que pagava a parcela do meu carro meu apartamento que eu mudei de um apartamento melhor não era mais eu que pagava o meu carro não era mais eu que pagava as viagens que eu fazia que em algum lugar que eu ia não era mais eu que pagava o restaurante caro que eu ia porque eu não tinha mais que trabalhar pra pagar aquilo toda a renda que eu tinha renda de dividendos e de renda passiva era quem financiava isso ou seja o meu trabalho que eu fazia no escritório como diretor financeiro era pra minhas despesas no dia a dia as despesas normais mas todos os luxos as regalias que eu buscava ter era com dinheiro que eu não precisava trabalhar pra isso e quando você entender isso você vai mudar muito com qual pessoa que você aprendeu a poupar quem que foi seu mentor eu já tinha como que você conseguiu ter essa cabeça porque eu vi que você foi bem gradativo e foi eu não sei exatamente com quem eu aprendi mais a questão de poupar depois que eu tive acesso à internet e tive possibilidade de estudar eu investi muito nisso porque era algo que me chamava muita atenção eu investi assim tempo porque eu não tinha grana pra comprar curso eu não comprava curso eu compro curso hoje né por exemplo tem mês que eu gasto 10 mil reais com curso mas antigamente eu não gastava nem 5 porque eu não tinha condição então era o youtube era coisas que eu vi na internet era ir lá pro google pesquisar quantos por cento do meu salário era 5 reais né então assim tudo isso eu buscava na internet tem o meu sócio também que assim a parte de empreendedorismo ele que me ensinou muita coisa né na prática mesmo que a gente vivia então aprendi muita coisa dentro da empresa também né acho que mais de 50% do que eu sei eu aprendi na prática e aí não era só a teoria né então teve muita coisa que eu tive que aprender na verdade eu não sabia a teoria e aprendia na prática né então teve muita coisa que foi assim em todo esse processo né cara que massa Odinios como que você conseguiu Odinios se tornar como que foi esse processo da sociedade porque eu vi que você veio foi crescendo e aí hoje você é dono da empresa que você trabalhava é isso mesmo? sim então quando eu comecei a trabalhar lá em 2010 em 2018 eu comprei uma parte dessa empresa como que eu comprei uma parte dessa empresa o meu sócio falava assim não é só dinheiro que faz você comprar negócios e eu não entendi isso no início ele falava assim ó se você só com dinheiro você não compra negócio você não se torna sócio de ninguém como aí repete isso aí não é só dinheiro que faz você se tornar sócio de uma empresa por exemplo eu tenho um milhão no bolso e eu chego aqui na sala cash e falo pro Cândido assim ó Cândido eu quero comprar 50% do teu negócio se ele não me conhece se ele sabe que eu sou um cara que não tem um princípio nem valor igual os dele se eu sou um cara que ele é casado tem família preza a família eu sou um cara que gosta de bebedeira eu gosto da onda e tô na bagaceira você acha que o Cândido vai vender parte do negócio dele pra um cara assim não vai então não é só dinheiro que compra o negócio ele é importante ele é necessário mas não é só ele que compra o negócio e aí eu falava cara mas como assim e aí ele começou falar isso pra gente na empresa você precisa aprender a gerar valor dentro do negócio que você trabalha você precisa ser útil você precisa fazer com que a empresa entenda que você pode contribuir pro crescimento dela então tudo isso eu aprendi antes de me tornar sócio e aí ele falava um negócio você tem que ter sentimento de dono e aí eu falava o que é sentimento de dono e aí eles começaram a falar muito sobre isso é você agir como se você fosse dono tô aqui no sala da cash o Cândido não tá cara chegou alguém aqui beleza o que o Cândido fazia se ele estivesse aqui no meu lugar o que ele faria se ele estivesse aqui no meu lugar então ele faria isso isso e isso e aí eu comecei a tomar esse tipo de atitude isso é um capital um capital intelectual não deixa de ser é muito mais do que um cara dinheirista e hoje você falando assim me veio um insight aqui que esse dia eu conversando com uns empresários aqui em Alphaville num café e eles estavam falando do problema na equipe como que é a sua equipe e tal eu falei assim hoje eu tenho várias pessoas que me ajudam e me auxiliam mas porque elas veem eu gerando valor na vida de outras pessoas e ajudando conectando pessoas e empresas e empresários e tal e aí isso de uma forma natural onde as pessoas focam em solucionar o que eu preciso um designer uma copy um reels um vídeo uma edição do que chegar assim não é tanto não pra fazer o é tanto é o cara dinheirista e não sabe porque eu tô falando isso porque a gente tá vendo tem muitas pessoas que estão tendo problema com equipes porque as pessoas não compram o propósito o princípio o caráter o valor a missão daquela empresa a história daquela empresa capacitar as pessoas faz sentido o que eu tô falando sim sim e aí a pessoa foca no dinheiro né ou até mesmo a pessoa que é funcionar só foca no dinheiro e ela você não você virou a chave que você opa tudo que ele tá falando eu tô captando tô fazendo e hoje não é à toa que você tá na posição que você tá eu acabei assumindo a responsabilidade da gerência de mandar as nossas lojas na época era bem pequena e eles foram embora da cidade e ficaram me testando por um tempo e aí falava ó faz isso faz aquilo e eu acabei assumindo quantos anos que você já tá na sua empresa que eu já estou lá estou lá desde 2010 estamos em 2022 12 anos 12 anos 12 anos e aí eu fiquei lá não foi eu que se tornou sócio depois de quanto tempo de 8 anos 8 anos em 2018 que eu me tornei sócio comprei uma pequena parte depois já imaginou galera você que tá vendo o podcast e você se tornar dono da empresa que você trabalha hoje então aí há uma né ah mas CLT não sei o que mas você pode ser dono da empresa você pode ser dono da empresa na qual você é empregado antes mesmo de comprar uma participação da empresa dá pra empreender na CLT eu já ouvi isso do mundo um grande um grande um grande empresário da minha cidade a pessoa consegue empreender e hoje é interessante você falar esse negócio porque hoje a maioria das pessoas são mandadas por falta de relacionamento falta de comprar o propósito da empresa o caráter o princípio qual que são as coisas que mais acontecem não é a minha função fazer isso não é o meu trabalho eu não sou pago pra isso a empresa ganha dinheiro ou não e aí existe um termo que é empreender com o CNPJ dos outros que é você de fato que é a CLT empreender com o CNPJ da empresa na qual você trabalha o risco é do empresário o risco todo é do empresário vocês tem os benefícios de aprender ali dentro pra quando você abrir a sua empresa você não quebra ela então você aprende ali dentro e você consegue se desenvolver lá dentro e crescer pra depois você se tornar sócio dessa empresa ou comprar outra empresa porque na verdade você se torna sócio de uma empresa muito antes de você ir lá e fechar o negócio porque empresário nenhum vai querer colocar um sócio dentro do negócio que não gera valor que não agrega e o engraçado é que eu não sabia que eu poderia ser tão útil dentro da empresa foi eles que me falaram assim ó a gente vai te colocar dentro do negócio você vai pagar x de valor em dinheiro só que você não tá entrando aqui por causa do dinheiro não até mesmo porque eu tinha pouquíssimo dinheiro quantos empresários lá poderiam investir que sabiam que era um negócio que ia crescer bastante que tinha muito mil vezes mais dinheiro do que eu só que eles falaram você pode ser útil nisso 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 então você vai ajudar a empresa a crescer nisso e o quanto que você que trabalha numa empresa tem se importado em gerar valor dentro da empresa que você trabalha e se tornar útil pra que as pessoas vejam que você é útil não você falar quantas pessoas que vivem por aí e falam mas eu faço isso faço aquilo eu sou bom nisso sou bom naquilo pergunta pro colega dele se de fato ele é bom nisso naquilo às vezes ele não é é só ele que acha que ele é tão bom mas ele não faz nada é o cara das 17,59 das 17,59 ele tá com um pé dentro da empresa e um pé fora você acha que esse cara vai crescer quando alguém precisa dele ele fala não já foi moral já deu vou ficar aqui fazendo o que interessante interessante que você falando porque a gente vai chegando pro final eu ficaria nossa horas te escutando cara tem muitos empresários que eles crescem no seu negócio e aí vem o tal do investidor eu vi conversando com empresário e aí eu falei poxa mano aí o cara ficou na mão dos investidores o investidor não tem princípio caráter nenhum só quer dinheiro é legal quando você começou sua empresa com princípio entra e colocar qualquer pessoa isso que é maior e aí o cara tá lá com várias lojas mas tá na mão do investidor se você não tiver sabedoria pra colocar sócio lance o seu sócio ele foi muito ele empreendeu você empreendeu ele empreendeu e você continua crescendo junto isso é muito poderoso e a gente hoje faz isso com as pessoas que trabalham com a gente a gente incentiva o empreendedorismo pra que eles consigam se tornarem empreendedores dentro da empresa ainda que eles tenham esse sentimento de dono pra que quando eles saiam eles possam montar o negócio deles não é simplesmente ser um prestador de serviço não é só o cara que vai ali e se entrega o dia inteiro até mesmo porque você passa a maior parte do seu tempo da sua vida dentro de uma empresa dentro de uma empresa se você não consegue fazer com que isso seja um ambiente legal imagina você tá perdendo a sua vida inteira e é top vocês tem um conceito moderno eu tava vendo a loja acho que é a loja lá do Paraná nossa sédia nossa sofá e tal a gente tem uma área de convivência todo estilo Google muito massa a gente tem vários colaboradores compreensão legal moderno a gente tem uma turma que trabalha lá e eles moram um pouco longe eles preferem não ir em casa meio dia então eles tem espaço pra dormir meio dia que legal eles podem levar fazer comida lá na empresa podem dormir meio dia podem fazer comida na empresa então assim eles tem tudo isso a gente tem sala de jogos então o pessoal pode jogar videogame lá é bem legal o nosso espaço é bem aconchegante porque a gente de fato se preocupa com isso a gente tem a Gil Maia que é a esposa do meu sócio e sócia também ela é diretora de gente a gente define lá por exemplo a direção de RH e departamento pessoal a gente chama de diretoria de gente a gente inclui dentro também a gente tem a universidade corporativa que é toda a parte de treinamento desenvolvimento de pessoas e é ela que cuida disso e ela gosta muito de pessoas então ela se preocupa de fato com cada detalhe se você pegar o nosso Instagram e olhar o pessoal do marketing lá que aparece nos vídeos a maioria 90% deles ou mais são colaboradores são funcionários são funcionários e eles que querem fazer a produção de conteúdo o nosso time de marketing é todo interno tanto edição e produção e tudo mais quanto os atores também isso a gente vê numa tendência geral é massa e os atores também dançando fazendo eu vi o lance da Copa catando vi um comercial mas Denis vamos chegando para o final eu queria que você falasse dessa beleza que está aqui Denis Ferreira de Improvável a Imparável Gestão Financeira para Quem Ganha Pouco e Quer Ficar Rico Mudança de Mentalidade Poupar Empreender Ganhar Mais fala um pouco desse livro aí qual é o seu pitch final aí quando eu mudei para a família foi um dos desafios algumas pessoas já tinham me chamado e falado para escrever um livro e eu gosto muito de participar de processo de alguma coisa de aprendizado que me desafie por exemplo e em alguns lugares eu ouvi as pessoas falando sobre escrever livro eu falei cara então eu vou escrever o meu livro e aí eu comecei a buscar ajuda inclusive você me ajudou em algumas coisas com gratidão e tive acesso a algumas pessoas que me ajudaram de começar a estruturar como que era como que se escreve um livro como que define os capítulos e tal e aí eu comecei a escrever a Dona Rose me ajudou que foi a diagramadora e a gente tinha um prazo de 140 dias para escrever o livro por que? porque ela escrevia eu escrevia eu mandava para ela ela fazia a diagramação e me mandava de volta esse é o padrão você manda para a editora sei lá para quem está fazendo e eles escrevem e te mandam para a revisão só que geralmente as pessoas demoravam muito ela falou a gente vai levar 140 dias para fazer o livro em média às vezes demora mais se você demorar nas revisões e aí ela me mandava no final do dia às vezes para fazer revisão o que eu fazia eu passava a noite inteira fazendo revisão uma vez eu passei a noite inteira fui dormir já era 4 e pouco da manhã fazendo revisão para mandar para ela no outro dia eu mandava ela falou mas tu já revisou? como assim? eu sim fiz a noite botou pressão botei pressão 60 dias o livro estava pronto e foi de fato a dedicação de tudo isso que eu vivi quanto parte da minha história e falo muito sobre finanças para quem está começando sobre planejamento financeiro que é a maior dificuldade dos brasileiros é fazer isso nós temos 70 milhões de pessoas negativadas no Brasil ou seja 7 a cada 10 pessoas por exemplo tem problemas financeiros 95% da população brasileira não consegue mudar a vida financeira delas ou elas até ganham bem mas elas não conseguem subir de nível ou seja nós temos 5% da população brasileira que de fato são livres financeiramente e desses 5% 1% é que de fato tem muita liberdade então 60 a 70% dos brasileiros estão no SPC e Serasa e como que encontra o livro aí? canta a bola esse livro tem ali na minha bio no meu Instagram só acessar o link lá vai ter o link como que é o seu Instagram? vai lá Denilson Ferrei Denilson Ferrei Ferrei com Y no final você só entra lá na minha bio vai ter acesso ao link para compra do livro físico e o livro digital também e tem acesso a um WhatsApp lá para suporte se alguém tiver alguma dúvida e tem acesso ao livro quem é do Pará pode comprar em alguma das nossas lojas a gente tem loja em 7 cidades Santarém, Itaituba Uruará Rurópolis Medicilândia Brasil Novo e Altamira então todas essas lojas a gente tem livro físico para quem quiser retirar lá e para compras online pode comprar ali através do link da minha bio muito top Denilson sem palavras gratidão estamos juntos obrigado Denilson que é um parceiro ele falando do lance de poupar ali é um cara que tem me ajudado a poupar e agora estou mudando para cá em dezembro sempre e o legal você falar essa conexão é muito legal você conectou com a minha história através do livro eu lembro que você esteve em um evento lá você comprou o livro e ali a gente conversou você meio quietinho na sua desbaratinada cada dia desbloqueando mais e agora com o seu livro então eu fico muito feliz em poder ter participado desse que é um filho você tirar um livro é muito louco eu escrevi meu livro também eu já estou com outros temas vou lançar outro é muito massa eu agradeço pela parceria mesmo por você me receber no seu condomínio quero deixar isso aqui ele sempre foi o cara que me ajudou nessa transição para a Alphaville e é muito legal porque eu aprendo muito com a sua história também apesar de ser caramba a gente tem uma diferença de 10 anos mas poxa a sua história é uma história que tipo assim cada um tem o seu difícil agora não dá para a gente ficar a vida inteira falando que é difícil é correr atrás e ir para cima gratidão galera segundo podcast com o Demi valeu galera valeu tchau tchau